Fala meus amigos do Youtube, tudo bem? Estamos de volta aqui novamente, tá? Realizando alguns vídeos, não esqueçam, vou fazer só 12 vídeos e depois voltarei a apresentar aí as aulas, né? De criação de peixe em caixa d'água. Acabei de fazer uma prova de anatominha em outra sala, estou nessa aqui só para fazer a filmagem. Então pessoal, o seguinte, as nossas salas, todas os professores usam o microfone, tá? Porque o número de alunos é muito grande, varia entre 80 a 100 alunos por sala, tá bom? E também todas as salas são climatizadas, tá bom? Então assim, por mais que tenha um grande número de alunos, a temperatura é controlada, temos microfone, Então qualquer aluno, onde eu estiver na sala, a pessoa ouve muito bem, tá bom? E eu vou deixar para vocês aí, pessoal, agora para vocês conhecerem toda a faculdade, a Universidade Central do Paraguai, eu vou deixar uma reportagem do SBT, tá? Ele fez uma reportagem aqui na faculdade, tá bom? E eu então tive acesso a essa reportagem e estou passando para vocês aí, então, toda essa programação aí para você ter um bom conhecimento. Tá bom? Se alguém vier para cá fazer medicina um dia, tá? Não esqueça de falar aí que veio através dos nossos vídeos, né? Vídeos e aí nós temos aí um descontozinho aí das nossas mensalidades. Um grande abraço e qualquer dúvida, entre em contato com a gente por e-mail. Tchau, tchau. Sem precisar de vestibular para entrar no curso e ainda pagando mensalidades até cinco vezes mais baratas do que em universidades particulares com sede no Brasil, é cada vez maior o número de jovens brasileiros que se aventuram em países da América do Sul, atrás do sonho de se tornarem médicos. Hoje, milhares de estudantes brasileiros cursam medicina na Argentina, na Bolívia e, principalmente, aqui no Paraguai. Só em Pedro Juan Cabaleiro, capital do departamento de Amambai, são oito mil estudantes que vieram de várias regiões do Brasil. Basta percorrer algumas das sete universidades de Pedro Juan Cabaleiro para se deparar com alunos brasileiros por todos os lados. E eles vêm de várias regiões. Hoje, representam quase 10% da população da cidade paraguaia, que tem pouco mais de 100 mil habitantes. Nesta universidade, por exemplo, dos cerca de 200 alunos matriculados no primeiro ano, apenas 5% são paraguaios. Como a Franciele, uma exceção em seu próprio país. Minhas expectativas são as melhores, que eu possa compartilhar com cada companheiro o meu conhecimento também como paraguaia e ajudá-lo a mesma vez, porque muitos não sabem o espanhol, incluso o guaraní. Então, poder ajudá-lo a mesma e, assim, poder recopilar boas amistades. Estudar em espanhol. Este talvez seja o maior desafio dos estudantes brasileiros que se aventuram no Paraguai. Mas, para o diretor acadêmico da Universidade Central, as semelhanças entre as línguas portuguesa e espanhola podem facilitar uma adaptação mais rápida. No princípio, dependendo da região do Brasil que vem, complica um pouco. Mas é mais fácil o português. Na verdade, o português, para falar o castelhano, é um pouco mais fácil, que vice-versa. Mas o maior atrativo mesmo é o preço. Enquanto, em uma universidade brasileira, a mensalidade nos primeiros anos do curso pode chegar até a R$ 4 mil, no Paraguai, fica entre R$ 700 e R$ 800. Por isso, tanta gente vem de locais bem distantes do Brasil, como a psicóloga Graciele de Tocantins, que decidiu até mudar de profissão. Muito psicólogo, né? Eu formei em 2013, mas eu sempre tive vontade de fazer medicina, mas por questão financeira mesmo. Eu acabei vindo para aqui, trabalhei um ano na área, depois fiquei dois anos trabalhando numa Secretaria de Saúde de um município, no estado de Tocantins, e fiquei pesquisando durante esse período uma universidade boa de medicina aqui no Paraguai. Depois de cumprir os seis anos do curso no Paraguai, os estudantes precisam ainda passá-lo por uma prova para poderem atuar no Brasil, como explica Celso Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul. Nós temos um exame chamado Revalida, quando você é formado fora do Brasil. Esse exame é em duas etapas. No primeiro dia é feita uma prova por escrito, teórico, com 110 questões. De manhã à tarde é feita uma prova oral, com cinco questões. E no dia seguinte é feita uma prova, digamos assim, prática, onde o aluno tem que mostrar suas habilidades clínicas, discutindo casos clínicos que são apresentados com professores. De olho nesta exigência, as universidades paraguaias estão adaptando as grades curriculares para que os estudantes brasileiros tenham mais chances de sucesso quando tentarem revalidar seus diplomas. O conteúdo programático, que vocês chamam de grave, o conteúdo programático está adequado para o Mercosur. Então, não há dificuldade. E a carga horária, a quantidade de carga horária. O sistema brasileiro exige 8 mil horas, horas cátedra, em toda a carreira, durante esses seis anos. Nós superamos essa quantidade de carga horária. Então, não há dificuldade nenhuma para fazer esse exame de revalida. A faculdade, principalmente a nossa, ela tem uma malha curricular equivalente à de universidades brasileiras. Ela é tão atraente nesse sentido que, no quinto ano, tem uma matéria chamada Saúde Pública Mercosul, onde, nesse curso, dá um sistema de curso preparatório para fazer o revalida. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai saber qual o impacto econômico e social da presença maciça de estudantes brasileiros na região de fronteira entre os dois países.